Fala aí rapaziada, beleza mano? Tamo aqui pra mais um videozinho aqui do canal Scratter Game Tô aqui com meu mano Anderson Biersack Mano, vamos de boas aqui no modo zumbi 2.0 Vamos tentar fazer alguma coisa aqui nessa parada, mano Ganhar pelo menos uns 15 rounds aqui pra ficar show de bola Mano, salve aí o Anderson Salve aí galera Oxe, acabou? Como assim? Nem matei, mano, qual foi? Ih, essa FN aqui parece ser boa, hein? Vou ficar aqui na base do zumbi Ó o Gordork Caralho, mano Ih, tem um cara passando lá É mesmo, é? E onde você vai, mano? Qual foi? FN F2000 FN F2000 Caralho, cara Caralho, o Fosquinha aqui Ih, o Fosquinha passou, véi Que viado! Teve um que foi lá na base, viadinho. E o outro? Olha o fusquinha lá, velho! Essa porra é tudo dentro de Deus não, mano. Caraca, tá parada pra mata mais rápido, mano. Qual? Essa arma aí? É, ela tem um dano padrão, né? Nem sabia que tinha esse dano todo. Que viado! O meu filho tá estuprando um saco de bosta lá. Que viado! Que viado! Passou? Não! Que viado! Que viado! Nossa, cara! Eita, o C4 tá bugado! É que tem muita gente nessa. Caraca! Que bom. Vemos o Homem-Aranha lá. Eu jogava CFN. King Lawton, né? Aham. Caralho, tem... Tem o Homem-Aranha, essa porra, tem o Cusquinho, a porra toda. O Gorodox também daqui. O Gorodox, é. Esse bichinho que solta aí. Como é que dá a Hs nessa porra? Ele é todo cabeça? Como assim? É louco, mano. É horrível. Eita porra, dá a Hs pra caralho, mano. Sai, véi. Ih, cê é louco, hein. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Hummm, boiola. Caralho, os caras porra, velho. Você viu essa porra pulando? Não. Caraca. É, ganha demais ficha. Que saco, mano. Que essa porra, não. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Ô, pesta carabitinha. Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Ah, não. Vem o Kaioken de novo, velho. Não, velho. Eita, caralho. Desculpe. Diga, desculpe. Pela, desculpe. Caramba, caralho. Quero, bicho chato, mano. Caraca. Deixa lá. Pela, desculpe. Eu peguei só a ficha agora. Tá ganhando alguma coisa boa aí? Coisa ruim, cara. É louco. Ah, peguei esse cara aí. Porra, o Comércio de Rally já... Tá porra. Vê que você vê essa porra desse início. Eu nunca ouvi essa porra. Legal! Esse gordão explodindo é uma comédia, velho. Caralho, velho. O cara quer trocar eles no quarto aqui, tá fora? Qual foi? Pronto. 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 Agora tá fácil. Até agora, né? Ixi, mas eu só vi aqueles caras... Dão lá agora. Como? Caiu quem? É, caiu quem? De novo. Pô, meu... Deu um diamante... Subiu pra ele de novo. Caralho, pudeu. Pudeu! Pudeu. Matei o cifre. Quarto dia pra morrer, mano. Eita cara, passou todo mundo Tá destruindo o Paranáue todo aqui Essa arma é uma delicia de arma A próxima Vip é essa, sabia? Não Vou pegar ali Eita cara, esse maluco pulou pra cascada mano Caraca, tá doido mano A zumbi tá de hack véi Acabou? 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 Nossa mano, eu só ganhei essa ficha véi Caraca, tá bugado, é possível Meu sentinero tá galuda lá Nível 3 Foda-se Enfim vem acá Springs ó Sai véi Caraca velho, eita cozão, fudeu. Ah não véi, mentira. Como assim véi? Sai caralho. Não, 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 não. Mata outro aí véi, deixa eu aqui. PARA DA PORRA! Não tá tudo mano. Esse cara tá dando narrador aqui ó. É narrador aqui não, como é que é? Cara, destruíram tudo aqui! Porra do caralho! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Como assim mano? Sai caralho! Sai caralho! O que? Porra! O que?! Ah, beleza, escutou o barulho aí? Eita porra, tem nego zumbi arrotando pra caralho aqui Saca o som! Caralho! 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 Vou fazer uma vida aqui se não fudeu No kit médico Ah, agora tá easy mano! Como foi? Nem morreu mano! Caralho! 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 Ah não, vem, vem com alguém de novo não véi Caralho! Caralho! Eita porra Sai mano, qual foi? Morreu? E morreu Corre PRG Ah velho, qual foi? Que bosta mano Eles tão fodido também Mateu não velho Ei, qual foi? Qual foi? Caralho, me trago agora aqui Ah não velho, vai se foder Que saco mano Pô, já morri duas vezes Que bosta Tem uma Crioro mano, caralho Mentira Que Crioro mano Só eu que não ganho nada, que beleza Caralho Quantos dias? Permanente Permanente Qual foi? Deve ser que a mão de vaca né Sai porra, sai caralho Esses escarrapatos aqui mano Coloque a Crioro, tá bom? Tá bom Bebem e fica Hummm boiola Hummm boiola Ah mano Essa é a boca Nossa gente entende Da frente Hummm Hummm E aí quando eu perceio Começa a travar Ai caralho Especido a munição Caralho Pudendo, mas da pra fazer 15 de novo não Eita caralho Caralho velho Explodiram a porra toda Sai velho Sai velho Caralho mano Sai velho Caralho mano Sai bergui Ah mano Corri da base Toca dos todos fora Pega tudo coxinha Caralho Ae porra Cara eu ganhei a cuca e ganhei o... 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 O cacetete mano Caralho Foda mano Fazendo meu cotior agora Da porra do caralho Esse é o meu ping Suppe Eita Caralho Cho salvar Luna É. Não. Você é burro cara, que loucura. Não vai dar nem pra chegar até o final. Aham. É muito negro. Deixa ele ir na base lá, vou correr daqui. Eita, ele sobe a rampinha também. Ai, eu cheguei. Que Deus. Corre daqui. Caralho. Sai capeta. Matou? Ai caralho. Morri mano. Pô, aquelas duas vezes morrida que eu morri. Morrida que eu morri. Olha as ideias. Dois vezes seguida que eu morri. F*** tudo. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, mata outra ai véi. Deixa eu aqui quieto véi. Eita sem munição. Eu sou muito burro véi. Eu fui fugir do caralho zumbi. Esqueci de pegar a vida. Toquetalego. Ai caralho. Pff. Fudeu. Saib doga. Eita porra, explodiu tudo. O que foi, mano? Ah, morri. Está quase morrendo. E a base também está quase explodindo. Eita, cuzão. Morreu. Morreu. Vai que dá, mano. Morreu. Pai. Morreu. 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 Não é possível, mano. Ah, mano. Perrou geral agora. Agora deu ruim de vez. Perrou papai. Nossa, velho. Agora fodeu. Ih, alá. Ah, velho. Que saco, mano. Aquele gordão, se ele explodir, ele te mata. Que bosta. Mano, vai se cagar na última round, velho. Que bosta, velho. Que bosta, mano. Deixa o like aí, galera. Se inscreva aí. Caralho, mano. Despede aí, mano, do vídeo. Tinha cortado? Hã? Tinha cortei. Quer parar de gravar? Isso. Agora eu botei de novo. Ah, tá. Ah, falou. Tá me trollando, né, cara? Valeu, galera. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. E fui! Tchau, 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 tchau